É muito bom ouvir você, que delícia, Paulo Lopes. Muito bem, eu quero falar da Ultrafarma, Ultrafarma. Falar da Ultrafarma, sabe quem fez aniversário ontem? Sidney Oliveira, o presidente da Ultrafarma. Meu amigo Sidney Oliveira, grande presidente da Ultrafarma, um grande profissional, um grande empresário, um homem preocupado realmente com as pessoas. Fez aniversário ontem, merecem o nosso carinho, viu Sidney? Sidney, carinho para você, felicidade, muitos anos de vida. E você é um camarada que cresceu muito financeiramente, com a sua empresa, mas como ser humano você continua espetacular. É um homem muito bom, um ser humano exemplar. A Ultrafarma não é só vender medicamentos, é vender esperança, estar junto com as pessoas. A Ultrafarma realmente é uma farmácia diferenciada. Por isso, quando você pergunta, qual é a farmácia mais querida do Brasil? Ultrafarma. Qual é a farmácia mais barata do Brasil? Ultrafarma. O que esse homem faz, levando viagem, as pessoas viajam. E, nossa, clube, terceira idade, dança, massagem que ele faz. É um negócio campeão, nenhuma outra farmácia faz isso por você. Então, orgulhosamente, eu digo nesse microfone que a Ultrafarma também é a minha farmácia. Verdade mesmo, é ultrafarma.com.br Muito bem, eu quero falar da Ultrafarma. Ultrafarma, falar da Ultrafarma, sabe quem fez aniversário ontem? Sidney Oliveira, o presidente da Ultrafarma. Meu amigo, Sidney Oliveira, grande presidente da Ultrafarma, um grande profissional, um grande empresário, um homem preocupado realmente com as pessoas, fez aniversário ontem. Merece o nosso carinho, viu, Sidney? Sidney, carinho para você, felicidade, muitos anos de vida. E você é um camarada que cresceu muito financeiramente com a sua empresa, mas, como ser humano, você continua espetacular. É um homem muito bom, um ser humano exemplar. A Ultrafarma não é só vender medicamentos, é vender esperança, estar junto com as pessoas. A Ultrafarma realmente é uma farmácia diferenciada. Por isso, quando você pergunta, qual é a farmácia mais querida do Brasil? Ultrafarma. Qual é a farmácia mais barata do Brasil? Ultrafarma. O que esse homem faz, levando viagem, as pessoas viajam. Ih, nossa, clube, terceira idade, dança, massagem que ele faz. É um negócio campeão. Nenhuma outra farmácia faz isso por você. Então, orgulhosamente, eu digo nesse microfone que a Ultrafarma também é a minha farmácia. Verdade mesmo. É ultrafarma.com.br Muito bem, eu quero falar da Ultrafarma. Ultrafarma. Falar da Ultrafarma, sabe quem fez aniversário ontem? Sidney Oliveira, o presidente da Ultrafarma. Meu amigo Sidney Oliveira, grande presidente da Ultrafarma, um grande profissional, um grande empresário, um homem preocupado realmente com as pessoas, fez aniversário ontem. Ultrafarma merece o nosso carinho, viu Sidney? Sidney, carinho para você, felicidade, muitos anos de vida e você é um camarada que cresceu muito financeiramente com a sua empresa, mas como ser humano você continua espetacular. Ultrafarma é um homem muito bom, um ser humano exemplar. A Ultrafarma não é só vender medicamentos, é vender esperança, estar junto com as pessoas. A Ultrafarma realmente é uma farmácia diferenciada. Por isso, quando você pergunta qual é a farmácia mais querida do Brasil, Ultrafarma. Qual é a farmácia mais barata do Brasil, Ultrafarma. O que esse homem faz, levando viagem, as pessoas viajam, e nossa, clube, terceira idade, dança, massagem que ele faz, é um negócio campeão. Nenhuma outra farmácia faz isso por você. Então, orgulhosamente, eu digo nesse microfone que a Ultrafarma também é a minha farmácia. Verdade mesmo. É ultrafarma.com.br